Hoje é o aniversário da mamãe! Eba! Eu vou fazer uma super faça surpresa pra ela! Essa festa vai ficar linda! A casinha tá ficando muito bonitinha! Hoje é meu aniversário! Maria Clara! É pra mim! A Maria Clara lembrou do meu aniversário pra fazer uma festa surpresa! Filha! Ai, que susto, mamãe! Você tá preparando uma festa de aniversário, é? Sim, mamãe! Por quê? Porque eu adoro surpresas de aniversário! E você sabe, né? Hoje é um dia muito especial! Pra quem é essa festa? É pra Luísa, mamãe! Pra Luísa, é? Ah, tá bom! Ufa! Essa foi por pouco! Ainda bem que ela acreditou! Mas eu tenho que correr pra terminar essa festa! Ela nem lembrou do meu aniversário! Meu aniversário! Tá bom! Tá bom! Eu comemoro meu aniversário sozinha mesmo! Vou fazer um bolo muito gostoso de aniversário pra mim! Eu adoro aniversário! Ué! Tchau! Parece que tá uma delícia Ah, a Maria Clara podia tanto deixar cantar parabéns pra mim Junto com a Luísa Ia ser muito legal Prontinho, agora é só chamar a mamãe Ai meu Deus, cadê o bolo? Eu preciso ligar na padaria hoje Alô? É da padaria? Eu preciso de um bolo, mas é de aniversário Acabou! Tá bom, deixa pra próxima Tchau Vou ligar pra outra Alô? É da outra padaria? Eu preciso de um bolo de aniversário bem bonito Também acabou Tá bom Tchau, tchau A festa está perdida Sem boca, sem festa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, você lembrou do aniversário da mamãe filha Não precisa chorar Espera um pouquinho que quem tem uma surpresa pra você Sou eu Espera aí Surpresa? Pra mim, tá bom Só mais um pouquinho de granulado E é hora da minha festa Que lindo Surpresa Olha o que a mamãe fez Um povo de aniversário Agora sim Podemos cantar parabéns E está salvo o meu aniversário Vamos cantar parabéns Um, dois, três E parabéns pra vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a mamãe Sobrou uma velhinha Vou pensar Vou pensar, hein Agora é hora de Opa, tchau Uh, yummy, yummy Já vou comer Beijo, beijo Tchau, tchau Atta, tchau Até, tchau